Sentar com a coluna retina é quase impossível para a Marília. Durante as aulas, ela fica assim, toda curvada. É porque eu não consigo me concentrar, não consigo ver direito o quadro, aí o objeto fica, eu não consigo me mexer. Mas ao longo do dia, não fica com problema na coluna, não? Não sente dorzinha, não sente incômodo? Noite, na hora que eu deito na cama, já sinto a dor. E depois de sentir dores na coluna, a Ivna não descuida da posição postural nem um minuto. Antes, né, eu não fazia uma boa postura, sabe? Aí agora minha mãe me alertou e aí eu tô fazendo agora tudo direitinho, pra poder ficar com a postura mais ereta e pra poder as minhas costas não doerem. Porque às vezes eu tenho muita dor de costa por causa da mochila, que é muito pesada. Aí, por causa disso, né, eu tenho que melhorar mais a minha postura. Este osteopata alerta para os cuidados com a postura do corpo. A má postura, ela pode causar diversas alterações, como hérnias. Mas a principal pergunta que você deve fazer, que os pais devem fazer a si mesmos, é se o seu filho, ele está com a má postura porque ele quer, porque ele está inibido de alguma forma, ou se ele está numa má postura porque ele não consegue ficar numa boa postura. Raul também chama a atenção para as doenças e os incômodos provocados por uma postura inapropriada. A má postura nada mais é do que um sintoma, ela pode estar sendo causada por outras coisas, por exemplo, gastritis, pode ter sido causada por algum tipo de infecção urinária que a pessoa tenha tido, refluxos, problemas hepáticos, qualquer problema de víscera ou de afecções pulmonares também, podem levar à má postura. Então, o interessante é investigar a causa para tentar solucionar esse problema. E para espantar de vez os problemas que a má postura pode causar, a Letícia viu no Pilates uma alternativa que alia saúde e bem-estar. Eu procurei porque eu sentia muito, sinto um pouco, dou muita dor nas costas, por questão de má postura, de sentar muito errado, por passar muito tempo sentada. Segundo esta fisioterapeuta, especialista em coluna vertebral, O Pilates contribui na prevenção e no tratamento de problemas posturais. A sessão dura em média uma hora. Com exercícios leves, o praticante de Pilates aprende a controlar melhor a respiração e a manter a postura correta. O Pilates ajuda porque ele trabalha com a questão dos benefícios da postural, Então, ele vai ajudar a fazer uma atividade de acordo com a forma adequada de cada pessoa que tem algum problema ou alguma dificuldade postural que venha adquirir por conta de escola, faculdade. E por isso, a gente está ajudando alunos a melhorar esse tipo de postura. Com o mês, você já sente diferença na questão da postura.